Avisa que nós tá malante Doutadão de ideia na mente Caboei os problema na plant Gata, calma que cê tá com a gente Vai viver coisa extravagante Nós desce pro baile elegante E ela esquece o otário de antes Comigo, amor, vamos com calma Falar de amor dói até na alma Tô enchendo a cara e já tô de cara Que o tempo tá passando igual bala Meus planos na bala, meu copo tem bala Aqui fala muito, nem vou falar nada Eu não gosto que o fogo vai cantar pra lá Nada me abarra, vai te agir de bala Eles tão a pé e nós tamo como Nós tá na range Rebochadão mesmo desde pequeno Pelo veneno passado antes E quem não botou fé hoje tá a pé E nós tamo como Nós tá na range Pagá tá do lado, baile da serra Partindo forte, Nike, Avalanche Chamo a sete Busco as nove